Vaguinho, velho, nossa formiga, o Vaguinho achou legal um monte de carro na estrada e você aí reclamando, hein, 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 ô, velho, você é meu amigo, não é meu amigo? É, nossa, qual o problema, qual o problema, olha que legal, caralho, os carros, um monte de gente na estrada, é um bom sinal quando todo mundo tá viajando, fofinho. Não, é um sinal. É um sinal de que as pessoas estão confiantes e elas podem passear, elas estão gastando um dinheiro que supostamente ficaria guardado no banco, entendeu? Então quando você vai na rua, assim, que você vê um monte de gente na rua viajando, indo no shopping, fazendo essas coisas todas, é sinal que o cara tá confiante, ele tá com o cartão de crédito dele limpo pra ele gastar, tem dinheiro na conta, entendeu? Em época, o ano passado, por exemplo, as estradas tinham menos pessoas, tinham menos gente viajando. O aeroporto tinha menos gente, porque as pessoas não estavam com confiança de gastar dinheiro. Em Miami e na Flórida tem bastante brasileiros. Ah, aumentou pra caramba o número do gasto de cartão de crédito no exterior. Tá comprando Air Folha 7. Pra roubarem na rua, quebrarem, foda. Você viu em São Paulo, mesmo aqui na estrada, quando a gente tava indo pra São Paulo, só tinha carro bom. Só tinha Range Rover, Feracruz. Mas você reparava que o pessoal tava dividindo bem mal, que é cara que não tá acostumado com o carro ainda. Porque normalmente, a gente já pegou essa estrada que os caras estavam tudo voando baixo, 120, 100... Dessa vez não, dessa vez aquele monte de carro tudo empacando ali, 100, 110... Várias vezes tava estorvando a gente. Meu tio, é muito bonito isso, bicho. Mar de carro, é muito bonito a imagem, né? Mas não sei lá, né, o que eu sou. Ah, eu falei com o Peter. E aí, vamos lá. Estamos aí. Tem uma manhola que está aparecendo.